Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Superquiz! E o vídeo de hoje é... Segundo Exame Chunin Superquiz Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e já deixe seu like se gostar do vídeo Bem-vindos ao Segundo Mês Ninja! Teremos Exame Chunin, Exame Jounin, Exame Hokage e a Segunda Vila de Konoha Superquiz com salvo especial para os primeiros aprovados nos exames Para ser aprovado no Exame Chunin, você precisa acertar 8 ou mais questões Fica até o fim do vídeo para ter uma surpresa incrível Agora bora começar o exame! Boa sorte, ninjas! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL